E aí, pessoal, beleza? Eu sou Vinícius e você está no 3 Dungeon Master e hoje estamos com... Sou eu! O Tini... Não, eu sou o Sanoji! Depois de muito tempo, né? É, só umas duas pandemias aí, mas nós estamos aqui, né? É umas quatro, quatro, o que é uma? Pandemia de Covid, uma pandemia de... Chikungunha. Chikungunha, de dengue, de varíola dos macacos. De liseira. E teve também aquela outra do... Qual é o nome? Do... Hepatite. A que mais pegou o fadaliseira mesmo, pessoal. É, foi. Isso aí atrapalhou bastante mesmo. Epidemia de liseira. Pois é. Mas nós estamos aqui hoje porque tem notícia. Tem novidade e tem novidade de coisa que a gente gosta, que a gente joga, que a gente faz. Faz tempo que a gente não joga, né? Cara, faz, faz. Board Game é um negócio incrível, maravilhoso. Bom demais jogar um Board Game. Mas é Board Game e RPG. Uhum. É um Board Game. Aliás, é um RPG inspirado em um Board Game que tem elementos de RPG. Rapaz, o negócio pra misturar fazer uma mistura boa, rapaz. Pense num negócio decente. Pois é. Não é decente. Não é decente. Não é decente. Falamos nesse outro vídeo que tá aqui no card. Aqui em cima, mano. Tá ali. Tá aí que falamos do decente. Mas essa vez a gente vai falar do Zombicide Chronicles. Cara, Zombicide é incrível. O Zombicide, cara, quando eu vi o jogo pela primeira vez, eu joguei contigo. Foi. Aqui na tua casa. Aqui não, lá. Na outra. Na outra, né? Mas foi na tua casa. É. E, cara, pra mim foi um bumm na cabeça, assim. Aí botou aí o negocinho do caba. Bumm. Que é massa. Então, assim, pra mim foi muito show, cara. Porque a forma como tu mestrou o jogo, parecia muito que a gente tava jogando um RPG. Simples, rápido, tudo ali na ficha. Resolve com D6. Um jogo frenético e todo mundo morreu. E os zumbis ganharam. E foi uma pisa danada que a gente levou. Mas foi muito divertido. É porque daquela vez... Isso é mania de mexer de RPG. Mas daquela vez eu fui ensinar vocês e fui ambientar, né? Como se eu estivesse descrevendo o cenário. Como se fosse uma coisa de RPG mesmo. E o jogo tem esses elementos, de fato. Pois é, cara. E eu acho que por conta dessa pegada narrativa que pode ter no jogo, pra deixar o jogo mais interessante, que é daí que vem o nosso furo de hoje. E aí, antes da gente dar o furo, roda a vinheta aí. É. Eita, meu povo. E aí, pessoal? Pois é, Vinícius vai trazer notícia pra gente. Na realidade, quem nos segue lá no Twitter já ficou sabendo. Já sabe, né? Olha aí. Já ficou sabendo. Quem segue a gente no Twitter é a notícia em primeira mão, né? Então, siga a gente nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Porque lá no nosso Twitter, sempre que tem alguma novidade, alguma notícia, alguma coisa assim... Ah, a gente descobriu sobre tal coisa. A gente vai colocar lá primeiro. Nosso Instagram tem que ir no nosso Instagram. Cara, o nosso Instagram tem muito meme. Tem informação legal. Tem o anúncio dos nossos vídeos. Toda vida que vai ter vídeo novo aqui no YouTube, você fica sabendo lá no Instagram, que a gente bota lá uma imagem legal, dizendo do que é o vídeo, lembrando vocês que tá tendo vídeo aqui no YouTube. E, vez por outra, entram algumas dicas lá de jogo, de como mestrar, de coisas legais que o mestre pode fazer. E nossos recebidinhos. Às vezes, quando a gente recebe alguma coisa, bota lá nos stories. E nosso Twitter, nosso Twitter tem as informações, e nosso Facebook, nosso Facebook tá lá. Tu ainda usa o Facebook? Cara, só pra fazer as divulgações mesmo dos vídeos. Então, por favor, nos siga no Facebook pra ver se o Facebook ressuscita, porque se ele não ressuscitar, ele vai continuar sendo um zumbi. É, exatamente. Mas, assim, o que aconteceu? A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Mas, aqui no Brasil, as publicações de RPG, os filmes, séries, e tem outra coisa. Eu me esqueci o que é. Eles passam, antes de poderem ser lançados, mas eles passam por uma avaliação no Ministério da Justiça, chamado de classificação indicativa. Tem um vídeo que a gente fez lá no início do canal, que a gente comenta a respeito de um projeto de lei maluco que estava por aí, que a gente fala um pouquinho a respeito da questão da classificação indicativa. Mas a gente vai fazer aí no vídeo, explicando isso com mais detalhado e com mais calma. Mas, enfim. Antes de ser lançado, o livro já pronto, ou só o texto, é enviado para um departamento lá no Ministério da Justiça, em que é feita a avaliação desse material e é atribuída, uma indicação etária, não é algo que seja ferro e fogo, como era antigamente a questão da censura, mas é uma indicação. Por exemplo, o pai ou a mãe vai comprar aquele jogo, ele vê, ah, isso aqui é adequado para menores de 12 anos, ou adequado para 14, 18, enfim, vai comprar de acordo com aquela classificação indicativa. E também serve para a gente que vai mestrar, vai jogar, para a gente ver o que é adequado para o nosso clube de jogo, a faixa etária que é nosso clube de jogo, até mesmo, nem só a questão de faixa etária, mas a questão também do que se trata aquele jogo, se tem violência, se tem alguma coisa nesse sentido. Porque o objetivo da classificação indicativa é verificar se ele é para um público de qualquer idade, para um público livre, a partir de 12 anos, de 14, 16, de 18, de 69 acompanhado dos pais, esse tipo de coisa. Porque em alguns jogos eles têm só uma sugestão de violência, o herói vai lutar contra o vilão, mas o vilão nunca morre, não tem sangue, o dano é subjetivo, jogos, por exemplo, em que você joga com criança, e que os personagens são criança, e aí nesse jogo não tem morte. Tales from the Loop é desse jeito, o personagem não morre. Porque a gente até falou recentemente o Pepper and the Carrot também. Pois é. Assim, aí sempre quando é feita a classificação indicativa, um jogo pega a classificação indicativa, por feito uma portaria, o ato oficial, dando aquela classificação indicativa, é publicado no Diário Oficial da União. Aí nessas, eu como sou advogado, eu sempre tenho que consultar o Diário Oficial todo dia. Então... Tá sempre vendo o que as editoras estão mandando pra ser avaliado, né? Não, na realidade é pra ver intimação, ver se sai alguma legislação nova, ver alguma coisa assim. Aí sempre eu tenho que ler o Diário da Justiça, o Diário Oficial da União, ver se sempre tem que estar lendo. Aí nessa a gente aproveita e... Vamos ver o que é que tem lá no Ministério da Justiça de classificação indicativa. Aí, numa dessas, nessa semana, nós achamos essa portaria que fala justamente do Zombicide Chronicles, né? Que é o RPG do Zombicide, que é um jogo de tabuleiro. Então, como a gente falou, o Zombicide é um jogo de tabuleiro que tem elementos de roleplay, né? Ele tem os tabuleiros modulares que você monta conforme a missão sugerida no livro, né? E tem miniaturas bem bacanas, né? Feitas de plástico? PVC, PVC, né? Plástico PVC. É, e tabuleiros modulares feitos de papel acartonado. Papel acartonado, de alta qualidade. E as imagens são legais também. São legais, as ilustrações são legais. E assim, o jogo, o Zombicide, jogo de tabuleiro, ele segue uma ideia de que você... O livro te propõe missões, né? E essas missões são pra você fugir daquela invasão zumbi, fugir num local, conseguir ir e tal. Pra você escapar ou o seu grupo passar daquela invasão. E o jogo ganhou várias edições, né? Assim, ganhou várias ampliações. Edições eu acho que vai na segunda edição. É, segunda edição. Mas ganhou várias ampliações. O jogo, se eu não me engano, o jogo que se passa na idade atual, sim, porque tem outras idades. Outras épocas. Então, o jogo que se passa na idade atual, que vai te lembrar da série dos zumbis, lá... The Walking Dead. Então, assim, foram quatro caixas que saiu daquele jogo? Quatro grandes expansões? Cara, saiu um bocado de coisa, porque saiu, pelo que eu me lembro, saiu a caixa básica. Saiu a... A do presídio. É, Pisan Outbreak. Da fábrica de produtos químicos. É, fugiu o nome dela. Também não me lembro. Mas bota a foto aí depois. Saiu quatro caixas. Saiu quatro caixas. Pois é. Aí saíram mais outras caixinhas menores com minis expansões. Personagens especiais. É, e minis expansões. Fora que, por exemplo, o grupo do Facebook do Zumbiside aqui em Português tem muita missão extra. Muita regrinha opcional. Tem um aplicativo pra você criar missões também. O site da Lodopédia é bomba de coisa do Zumbiside. E além dessas do... Idade atual, tem outras caixas que são fantasia medieval, né? Isso. Que é o Green Horde, né? Tem... A caixa básica é o Black Plague. É, Black Plague. Aí tem outra caixa básica, que é o Green Horde. Elas são independentes. Você não precisa de uma pra poder usar a outra. E aí você tem as expansões. São três expansões. Tem aí expansões lá que tem os demônios, os lobisomens e o dragão com os espíritos. O dragão necromântico. E fora isso tem a de West, né? É, essa daí do Velho Oeste, ela só foi lá nos Coitados Unidos. É. Né? Só saiu lá. Mas tem também o... Invejan. O Invejan, que é o fantasia espacial, cara. Cara, eu joguei esse, um amigo comprou, eu joguei com ele, tive a oportunidade de jogar. Muito legal, porque ele pega a mecânica do zumbiside, mas ele bota de uma forma bem diferente. Assim, você não tem aquela mega horda com 30 zumbis em cima da mesa. Mas, cara, o alienígena quando chega, o alienígena quando chega, ele arregaça, viu? Tipo o alien. Ele toca o terror. Aí... E agora tá pra sair o cyberpunk. É, o cyberpunk. Tá pra sair o cyberpunk. Acho que já pegando a segunda edição, né? Cara, a Kumin Ornode, ela tem uma qualidade de miniatura que é um espetáculo. É um espetáculo. Vocês tão vendo aqui, a gente falando, e vocês tão vendo as caixas aqui. Bom demais. Mas, assim, nisso, sempre ficou aquele gap, né? Aquele desejo de ter um... Um RPG. Exatamente. Que dê uma imersão maior. O que se fazia antes, isso eu sei que era feito. O pessoal fazia tipo uma gambiarra usando aquele shotgun dials. Sim. Usando as miniaturas do Zombicide, as missõezinhas do Zombicide. Porque, vamos lá, Vinícius, o Zombicide, ele acabou criando um mercado paralelo de miniatura. Bastante. Porque, veja só, hoje o Mercado Nacional de Miniatura, apesar de estar aquecido, você tem alguns fabricantes de miniatura de metal branco, né? Acho que é estranho o nome do metal. Metal. E aí, você tem agora... Antigamente, a gente só tinha um fabricante, né? Que, inclusive, tem vídeo nosso aí falando das miniaturas desse fabricante. E, depois, cara, começaram a aparecer outros fabricantes. Então, o mercado de miniatura nacional até que está aquecido, né? Mas essas miniaturas estão bem caras, né? Teve um evento aí cósmico que fez com que as miniaturas dobrassem o preço, né? Miniatura que, no mês, a gente comprou... Porque nós compramos as miniaturas, né? Num mês, elas estavam por R$8, R$10, no outro mês, elas estavam por R$25. É. Aí... Então, o Zombicide criou um mercado paralelo pra quem gosta de miniatura. Pra quem quer pintar a miniatura. Pra quem quer usar a miniatura nos seus jogos. A gente fala a respeito disso, de você usar a miniatura de board game no RPG. Tem um vídeozinho que a gente fala, tá aqui no card. Pois é. Pois é. E aí, com isso, muita gente comprou o board game por conta das miniaturas. Pra ter as miniaturas, pra ter os terrenos, né? E, claro, as cartinhas, elas são muito legais. Elas servem como carta de item pra qualquer jogo, né? E, como a gente gosta muito de fantasia medieval, o Zombicide Black Plague, ele traz tudo isso. E, assim, se você vai dividir o preço da miniatura pelo valor da caixa, vai sair uma média de R$10, cara, o preço da miniatura. Não, sai... Comparado com o mercado nacional, você tem a metade do preço. É. Às vezes menos. Fica bem em conta. E, é... Mas, assim, teve essa questão do RPG, né? Dos Zombicide. Sim. E aí, ele foi financiado nos Estados Unidos, né? Foi. Nos Estados Unidos foi financiamento coletivo, Kickstarter, bem sucedido. É... Porque o Minho Arnold lança praticamente tudo pro Kickstarter lá. É. E... Veio esse RPG, que é o Zombicide Plonicles. Que, como a gente tava falando, ele pegou classificação indicativa aqui no Brasil. Provavelmente, quem vai lançar é a Galapagos, né? Não sabemos data, não sabemos preço. Eles ficaram de fazer anúncios essa semana. Parece que não entrou nesses anúncios que eles já fazem. Tem uma mosquinha aqui em cima. Aí, parece que não entrou. Pelo menos até a hora ali que a gente fica aqui, não entrou nos anúncios. E... Eu acho que vai ser um mega lançamento. É. E a gente tá trazendo a notícia antes. É, a gente tá aí no Instagram do lançamento. Não é maldade, pessoal. Não é maldade. A gente ama vocês. Foi mal aí, desculpa aí. Mas qualquer coisa aí, nosso e-mail tá na descrição do vídeo. Se quiser mandar o RPG pra gente dar uma avaliada, pra gente olhar, eu prometo que seremos imparciais. Nosso e-mail tá na descrição do vídeo, qualquer coisa. Aí o... Tá, e informação legal, cara. Lá nos Estados Unidos, no financiamento que teve, eles lançaram alguns livros. Não foi só um livro. Exatamente. Mas no Brasil, até agora, pra classificação indicativa, só foi um. O Zombicide Chronicles. Isso. Livro base. Só pra dar uma passada aqui, no que saiu lá, pelo menos o que a gente tem aqui, é o Zombicide Chronicles Mission Compendium, que é um monte de missões. Tem o Zombicide Chronicles Survival Sheets, que são as fichas de sobreviventes. O Game Master Screen, né? O escudo do mestre, mas um monte de missões, assim, extras, né? E também o Zombicide Chronicles Field Guide, que é um guia adicional pra o jogador, né? Que tem mais opções pro jogador. Ô, Vinícius, quando eu dei uma olhada lá no livro, lá no financiamento americano, eu achei o livro fininho. Será se tem chance de, no Brasil, a Galápagos juntar um conteúdo todo e lançar num livro só? Eu acho muito difícil. O livro é realmente fininho, mas eu acho muito difícil eles fazerem isso por conta da questão de direitos, né? O contato que eles fecham... Pra licenciar três livros, quatro livros, pra lançar tudo num volume só, já que o mercado nacional de papel tá bem complicado... Eu acho muito difícil a licenciar... Não tem chance não, né? É porque depende do contato de licenciamento, essa noja. Muitas vezes, a maior parte das vezes, esses contatos de licenciamento são muito fechados, eles não permitem que o licenciante... Modifica a estrutura do produto, né? Modifica o produto, então fica bem complicado. Às vezes tem uma permissividade, de, por exemplo, lançar o produto em preto e branco, ou com um formato de papel diferente, ou capa mole, esse tipo de coisa, mas adicionar, retirar conteúdo é mais complicado. Então, pra quem é fã, já pode ficar aí no standby do anúncio oficial, já que a gente tá aqui trazendo a notícia antes da notícia, tcharam, 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 e aí, ficar atento, cara, pra fazer zoada, né? Quem é fã mesmo, pra fanbase do Zoomside fazer barulho, pra o pessoal trazer o restante do conteúdo, né? Porque senão fica nem quase tudo que é no Brasil, traz só um pra gente sentir o gostinho da coisa, e o resto, né? Não, eu vou ser bem sincero, eu, pela fanbase do Zoomside, os caras são alucinados, malucos, pelo jogo. Eu sou também. Eu acho muito difícil eles não, a turma não comprar em massa o Zoomside com o Knuckles, fazer sucesso e vir outras coisas, né? Mas vamos falar um pouquinho do Zoomside com o Knuckles, que a gente já deu uma olhada nele, nele e no Kickstarter, né? O Kickstarter, que é o que tá disponível, assim, no site da Akumini or Not, pra gente ver. Ele tem algumas coisas interessantes, por exemplo, ele usa, ele usa os assets do Zoomside, os miniatura... Os balangandãs! Os conteúdos do board game, então, se você tem um board game, você vai aproveitar tudo que tem nele, certo? Isso é muito bom, valoriza o que você já comprou. Exatamente. E o jogo, assim, a mecânica de jogo é muito semelhante à dos jogos de tabuleiro. Ou seja, é bem simples, bem fácil. Ele só tem uma pequena, uma satanagenzinha, uma traçolagem de dados. Ele usa D6, normalmente. Aqueles dados do... eu até tenho o dado... Os dadinhos especiais, né? Ele usa... você pode usar ele, mas... Se você não tiver o dado especial, pode usar qualquer D6, não tem problema, usa D6, né? O dado D6 é fácil. E... Só que ele tem uma sacanagemzinha, que é o seguinte. Os sucessos são só os 6. Rola os 6. Acho que é difícil o negócio. E os sucessos são só contados com os 6. O 1 é sempre falha e relaciona alguma coisa com o zumbi. Certo? Os resultados 2, 3, 4, 5, você pode negociar com o mestre do sucesso. Que aí você troca pontos de estresse por sucesso. Que aí tem uma mecânica específica pra isso. Ah, mas que sucesso caro. Pra eu poder ter um sucesso, eu vou ter que ficar estressado. Exatamente. Porque depois passa o psicólogo, né? Opa! Mas o... Ele tem... Assim, ele... Na parte da ação do jogo... O jogo é dividido em dois tempos, né? Que seriam duas fases. A fase do abrigo, né? E a fase da ação. A fase do abrigo é aquela parte que o jogo de tabuleiro não tem. Que aí que tá os sobreviventes discutindo, se preparando pra ir pra missão. A maior parte do roleplay vai tá aí também. É, a maior parte do roleplay vai tá aí. Essa mecânica lembra bastante o Shotgun Diver. É, exatamente. Shotgun Diver. Só que o Shotgun Diver, se você só rola dados, se tiver alguma coisa relacionada com zumbis. Se você for alguma coisa relacionada com outro sobrevivente, com um ambiente, alguma coisa do tipo, mas que não tem relação com zumbis, você não rola dados. Resolve uma interpretação. Mas aqui tem um sistema mais robusto, de resolução de conflitos, com atributos, com perícias, não é nem perícias, não é bem perícias, mas são umas perícias nisso, que você rola dados, você forma pilha de dados pra fazer rolagem. né, ou seja, você faz, sei lá, você tem tanto em força, mas tanto em atletismo. Você junta esses dois e tem a quantidade de dados pra você jogar. Pra você jogar. Mas você pode rolar atletismo usando um outro atributo, pode usar com inteligência, que você já vai poder fazer outro tipo de ação. Você nunca é vinculado um atributo a uma perícia. Aquele atributo pode ser utilizado com mais de uma perícia. Entendi. Então você pode usar, por exemplo, ele fala aqui, ele dá até um exemplo legal, por exemplo, músculo, que é o físico, né, que é o atributo, você pode usar o combate, por exemplo, o combate, você pode usar o músculo pra lutar, você pode usar a mente, que é o cérebro, no combate também pra dar um tiro de distância, e rift, que eu não sei o que significa, que você pode usar o músculo, você pode ser pôsudo, né. Você pode ser pôsudo. Vai lá, Shady. Aí, assim, você sempre tem como você utilizar de várias maneiras diferentes. Então é bem versátil nesse ponto. E o jogo, como eu falei, ele se divide nessa parte do preparativo, né, da interpretação do roleplay e a parte de ação, que a parte de ação fica muito parecida com o jogo de tabuleiro mesmo, né, que você tem as movimentações, as ações, o ataque, os combates, enfim. E toda aquela questão de equipamento, você tem equipamento pra caramba. Muito show, cara. E, assim, é um sistema simples, a gente tá aqui com o fast play passando aqui na tela. Não, eu tô vidrado aqui. As ilustrações são fenomenais, né, as ilustrações são fenomenais. E, assim, é um jogo que, na minha opinião, pelo menos o kickstart dele, o fast play dele, é um jogo muito evocativo. O jogo de tabuleiro já é, assim, manual, você lendo manual, ele já te dá, que já te coloca naquela, na aventura, né, o bar que o... É bem dinâmico, é bem frenético o negócio, é papum. E aqui, ele, além dessas mecânicas, tem a mecânica de estresa, a mecânica de adenalina. Os hit points. Os hit points. E mais outras mecânicas que aí, a recuperação, e mais outras mecânicas que são interessantes do jogo, que aí, a gente, quando tiver o jogo em mãos, eventualmente a gente pode fazer a resenha dele, caso vocês queiram que a gente faça a resenha, a gente pode fazer. Mas aqui é basicamente pra falar, ó, os websites. Chegou no Brasil, e já tá se organizando pra publicar. É, e ele já tá, classificação indicativa, pra ser publicado. Aí, beleza? Pra vocês entenderem um pouquinho do que que tá, do que que tá por vir. Tá certo? É isso aí. É, bem pessoal, esse, esse é o nosso vídeo de, dessa, desse final de semana. Lembrando que nós somos um canal que fala de RPG de mesa, falamos um pouquinho de board game, falamos um pouquinho de videogame também, mas nosso foco é RPG de mesa. E nisso, nós temos lives, nas sextas-feiras à noite, e nos sábados à noite, jogando em Baldur's Gate, na sexta-feira à noite, 22h30, e às 19h30, jogando Nevo Internet. E, se você quiser que a gente jogue o novo jogo do Diablo, então, diz aí pra gente. É, tu quer, tu cria coragem, mas bora? Não, é do capê. Eu já tô no nível 30. Eu nem comecei aí, já vi 15 minutos. Valeu, pessoal, um abraço pra vocês e fui! E aí E aí E aí E aí E aí